Olha, eu posso dar uma notícia em primeira mão, é para o ano de mal-morte a vamos estar em Paris de Sephora, portanto isso é uma certeza. Muito bem, muito bom. É verdade, é uma certeza que eu já tenho informada na minha cabeça há algum tempo, desde que isto começou. Então, Adolfo, eu regresso a cura. É uma belíssima notícia, mas eu já estava contente de saber que... Saber que, grosso modo, as bandas de este ano, que este ano estava com um cartaz extraordinário, muito prometedor, estava a salivar antes de saber que não havia tudo, mas a primeira grande notícia é saber que, para o ano, estas bandas, preferencialmente, vão manter-se. E esta de que eu vou fazer parte do cartaz com Oswal Morta foi cereja em cima do bolo.